Oi, oi pessoas! Estamos de volta aí para mais uma aula. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Prenem e uma camisa jeans. Voltamos, então, para dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Nós vimos aí nas últimas aulas, né, um pouco das funções, das equações também, e agora nós vamos dar aí segmento nas nossas aulas. Eu deixo aqui para vocês, então, o contato, o Insta e o e-mail, se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar comentário também, fiquem à vontade. E no QR Code, onde nós temos as aulas que já foram transmitidas, já estão disponíveis para vocês no YouTube, se precisarem dar uma retomada. Então, hoje nós vamos continuar aí as nossas aulas, né, os nossos conhecimentos algébricos. E hoje nós vamos para a nossa aula 58, como identificar o gráfico da função exponencial. Então, nós vimos, né, nas últimas aulas aí um pouco de equações, funções polinomiais, e nós vimos a equação exponencial. Agora, nós vamos, então, identificar o gráfico da função exponencial. Vamos estudar um pouco as características, os elementos mais importantes, para a gente seguir aí, né, os nossos conteúdos. Então, primeiro nós vamos ver o que é uma função exponencial. Antes de pensar no gráfico, nós precisamos saber, né, como definir uma função exponencial. Então, nós definimos como função exponencial, uma função exponencial, uma função que é dada no conjunto dos reais, sobre o conjunto dos reais positivos diferentes de zero, ou seja, o seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero. Além disso, a sua lei de formação pode ser descrita por f de x, igual a a elevado a x, em que a é a base, cujo valor sempre será um número real e positivo. Aqui eu trouxe para vocês essa representação gráfica que mostra, né, justamente a nossa função exponencial. Nós vamos estudar, então, na nossa aula de hoje, como definir, como calcular o gráfico de uma função exponencial. Então, nós podemos observar que f de x é a variável dependente, ela também pode ser representada, então, por y, e x seria a nossa variável independente, né, porque o y, ele sempre vai depender do valor de x, enquanto x a gente chama de variável independente, né, não depende de nenhum outro valor, somente dela mesma. Aqui, nós vamos começar, então, a estudar essas características do gráfico de uma função exponencial. Então, nós podemos dividir, né, em duas classificações, crescente ou decrescente, tá? O gráfico, nós podemos justamente entender, né, o que que seria uma função exponencial crescente ou decrescente. A gente sempre considera como função crescente, conforme nós aumentamos o valor de x, a função ou valor de y também aumenta. Já a função decrescente, conforme nós aumentamos o valor de x, a função, ela vai diminuir, né, então vai decrescer. Mas nós vamos ver as características para esses dois casos. O primeiro caso, então, da função crescente. Então, o gráfico da função f de x igual a elevado a x, ele vai ser crescente quando a base é um número maior do que 1. Então, o nosso a, né, o a tem que ser maior do que 1. Nesse caso, então, quanto maior o valor de x, maior vai ser o valor de x, maior vai ser o valor de y. Então, o nosso gráfico está sempre crescendo. Agora, a função, ela vai ser decrescente quando a base for um valor, então, maior do que 0 e menor do que 1. Nós vimos que a função exponencial, a base, sempre vai ser um número positivo, né? Mas, para ela ser decrescente, o a, ele está entre 0 e 1. Então, é maior do que 0 e menor do que 1. Então, caso ela seja decrescente, quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y. Então, o nosso gráfico está decrescendo. Então, se o a for maior, né, ali maior que 0 e menor do que 1, ela é decrescente, e voltando aqui, quando ela for maior do que 1, ela é crescente. São essas duas características. Para traçar o gráfico de uma função exponencial, é necessário encontrar o valor numérico para alguns valores de x. Existem duas possibilidades para o comportamento do gráfico. Então, ele pode ser crescente ou decrescente, como nós vimos anteriormente. Mas, para traçar o gráfico, a gente sempre precisa encontrar alguns valores numéricos. Aqui, eu trouxe algumas observações que a gente vai considerar. A primeira das informações que eu trouxe é que, se nós observarmos o gráfico, tanto da função crescente, quanto da função decrescente, o gráfico, ele fica somente no primeiro e no segundo quadrantes, né? Então, o gráfico, ele não passa nem pelo terceiro e nem pelo quarto quadrante do nosso plano cartesiano, porque o contradomínio será sempre os reais positivos e maiores que zero. Então, vai estar sempre acima do eixo x. O gráfico da função exponencial sempre vai ter esse comportamento. Primeiro e segundo quadrantes apenas. Por mais próximo que o gráfico chegue do eixo x, ele não o tocará. Então, não há valor algum no domínio que faça com que a elevado a x seja igual a zero. Lembrando que, por definição, a base é sempre um número maior que zero. Aqui, essa característica, novamente, tá? Tanto para o gráfico crescente, quanto se ele fosse decrescente. Ele nunca chega, nunca toca no eixo x. Ele se aproxima cada vez mais, aqui na função crescente, né? No segundo quadrante, ele vai se aproximar cada vez mais do eixo x, mas ele nunca vai tocar o eixo x. E a gente diz, né? Afirma que ele não cruza o eixo x em nenhum ponto, porque como nós temos a elevado a x, sendo x, né? Os números reais, não tem nenhum valor para x, para que essa potência seja, então, igual a zero, tá? Então, por isso, ele nunca corta o eixo horizontal. Aqui eu trouxe um exemplo, então, para a gente dar uma olhada. Nós temos a função f de x igual a 3 elevado a x. Essa função, então, é uma função crescente, porque a nossa base, que aqui é o 3, é um valor maior do que 1. Então, a nossa função é crescente. Marcamos alguns pontos, né? Alguns valores numéricos. Como que nós podemos chegar nesses valores? Pegando aqui a nossa variável x e substituindo, né? Por exemplo, aqui foi substituído por menos 2, depois por menos 1, por 0, por 1 e por 2. E aí, marcamos os pontos. Se nós considerarmos o 0, 3 elevado a 0 é 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Se nós considerarmos 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 é 3. Então, quando x é 1, o y é 3. E assim, nós vamos marcando alguns pontinhos, né? Para depois traçar ali e fazer, montar, né? O nosso gráfico da função exponencial. E aqui, mais um exemplo agora com a função decrescente. Nós temos f de x igual a 1 meio elevado a x. A nossa base aqui é 1 sobre 2, é 1 meio. E 1 meio, a gente sabe, né? Que equivale a 0,5. É um valor entre 0 e 1. Então, a nossa função, ela é decrescente. Aí, novamente, substituímos o x por alguns valores, né? Aqui inteiros, o 1, o 2, também o 0, menos 1, menos 2. E aí, marcamos alguns pontinhos no gráfico para depois traçar ali a nossa curva, né? Da função exponencial. Algumas propriedades importantes que a gente considera, então, a primeira das propriedades. Em uma função exponencial, f de 0 sempre vai ser igual a 1. Então, independente de qual seja a lei de formação, a f de 0, né? Quando x vale 0, a nossa função sempre vai valer 1. Essa propriedade não passa de uma consequência das propriedades de potência, já que, na base ali, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Então, aqui, nós consideramos, né? Sempre o a elevado a x e, no momento que o x vale 0, nós temos a elevado a 0. Independente, então, do a ele ser maior do que 1 ou ele esteja entre 0 e 1, o resultado sempre vai ser 1 inteiro, né? Isso porque a gente utiliza as propriedades das potências, né? Expoente 0, potência igual a 1. Segunda propriedade, então, que a gente vê, a função exponencial é injetora. Isso significa que, para valores diferentes de x, a imagem também vai ser diferente. Então, a função para x1 vai ser diferente para a função em x2, considerando, né? Que x1 e x2 também sejam diferentes. Então, ser injetora significa que, para valores diferentes de y, existirá um único valor de x que faz com que a função, né? Que a função de x seja igual a y. Então, nós sempre consideramos essa igualdade, né? f de x igual a y. Mas, basicamente, se nós pegarmos, então, dois valores de x diferentes, a imagem também vai ser diferente. A terceira propriedade, como nós vimos em um tópico anterior, o gráfico da função exponencial pode ser crescente, se a base for maior do que 1, e decrescente, se a base for um número, então, entre 1 e 0, né? Também é considerada uma propriedade a função que vai ser analisada ali como crescente ou decrescente. A quarta propriedade, o gráfico da função exponencial nunca corta o eixo x. Por menor que seja o valor da imagem, ele nunca chegará a ser zero, né? Como nós vimos também ali nos gráficos. Então, nós podemos dizer que ele tende a zero, mas não existe valor de x que faça com que a função seja exatamente zero. Então, cada vez mais se aproxima do zero, mas nunca é igual. E aqui eu trouxe, então, uma questão do Enem para a gente dar uma praticada um pouco, né? Nessas questões aí das equações e das funções exponenciais. Essa questão, ela é do Enem de 2015. E a nossa questão diz o seguinte. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é... Então, nós temos S de T igual a R$ 1.800 vezes 1,03 elevado a T, né? Então, a proposta de salarial S em função do tempo em anos representado por T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com dois anos de tempo de serviço será em reais, letra A, R$ 7.416, letra B, R$ 3.819,24, letra C, R$ 3.709,62, letra D, R$ 3.708 e letra E, R$ 1.909,62. Então, essas são as nossas alternativas. Vamos dar uma olhada nas principais informações para a gente desenvolver a nossa questão. Nós sabemos o piso, então, o piso salarial de R$ 1.800, a função que foi dada, né? S de T e nós vamos considerar ali, então, dois anos de tempo de serviço. E a gente quer o valor, então, em reais, né? Quando nós falamos dois anos de tempo ali de serviço, o que nós consideramos? O T era o tempo, né? Em anos. Então, dois anos de serviço, T é igual a 2. Essa é a primeira informação que nós temos. Então, nós vamos pegar a nossa função, S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Mas nós vamos considerar aqui o T, né? O tempo sendo 2. Então, ao invés de calcular a S de T, nós vamos calcular a S de 2, fazendo essa substituição. Para calcular, então, nós vamos pegar a nossa função, mas onde tínhamos a variável T, nós vamos substituir por 2. Então, nós teríamos 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Primeira coisa é resolver a potência, né? Aqui nós tínhamos a multiplicação e a potência. A regrinha que a gente utiliza para desenvolver as expressões é iniciando sempre pela potência. Então, 1,03 ao quadrado, nós colocamos, então, 1,0609, que seria o resultado da potência. E agora, esse valor nós multiplicamos por 1.800. Então, nós teríamos que a S de 2 é 1.909,62. Então, significa que após os dois anos de serviço, o salário ficaria de 1.909,62. A letra correta, então, seria a letra E. Bem simples, né, gente? A função já estava pronta, as informações que nós utilizaríamos, e aí era só fazer uma substituição considerando o tempo de serviço. E mais uma questãozinha, essa é do Enem de 2016. A nossa questão diz o seguinte. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos após seu plantio, modelado, então, pela função Y de T igual a elevado a T menos 1, na qual Y representa a altura da planta em metro, T é considerado em ano e A é uma constante maior do que 1. O gráfico representa, então, a função Y, a função da altura. Nós temos ali o nosso plano cartesiano, o eixo horizontal é o tempo em ano e o eixo vertical, a altura em metro. E aí nós temos essa curva aqui, que representa o crescimento exponencial. Admita ainda que Y de zero fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a letra A, 3 anos, letra B, 4, letra C, 6, letra D, nós temos um log, é o logaritmo de 7 na base 2, e a letra E, o log de 15 na base 2. Então, vamos lá desenvolver a nossa questão. Então, mantive aqui o nosso gráfico, porque nós vamos utilizar ele, então, para observar o crescimento da planta, as informações que nós temos. Já sabemos que é um crescimento exponencial, sabemos a função, a função era Y de T sendo A elevado a T menos 1, o Y é a altura e T é o tempo em ano. Sabemos também que A é uma constante maior do que 1, até porque o nosso gráfico é crescente, então, a base é maior do que 1. Nós temos que Y de 0, quando X vale 0, o Y representa a altura da mudinha quando ela foi plantada. E a nossa muda, ela foi plantada aqui, no tempo 0, no X0, mas ela já tinha 0,5, ela já tinha meio metro de altura. Mas a gente quer cortar, então, depois de um tempo, quando as mudas crescerem 7,5 metros. Então, vamos lá. A gente tem a nossa função, novamente, Y de T já veio pronta na questão. Nós sabemos também que a Y de 0 é igual a 0,5, quando X vale 0, Y é igual a 0,5. O que nós podemos ainda, gente, concluir com essas duas informações que nós temos? Bom, a gente sabe a Y de T, mas se eu tenho a Y de 0, o que eu posso considerar? Eu posso pegar a lei de formação original e eu posso substituir o T por 0, o tempo, né? Seria ali em 0 anos. Portanto, substituindo Y de 0 seria A elevado a 0, menos 1. Nós substituímos somente o T por 0. Mas, aqui ainda podemos simplificar. A elevado a 0, menos 1? Bom, 0 menos 1 continua sendo menos 1, né? Então, nós teríamos que a Y de 0 é igual a base A elevado a menos 1. E aí, nós podemos fazer a substituição agora, porque a gente sabe que quando X é 0, Y vale 0,5. Então, nós substituímos aqui Y de 0 por 0,5. Então, 0,5 é igual A elevado a menos 1. Nós simplificamos agora a nossa função ali, né? E transformamos em uma equação ali. Nós temos uma equação 0,5 igual A elevado a menos 1. Como é que nós vamos resolver? Aqui entra uma parte muito importante das propriedades das potências. Nós temos o expoente negativo. Quando nós tínhamos expoente negativo, nós vimos que nós transformávamos isso em uma fração. Então, nós adicionamos o numerador 1 e a base agora, ela fica no denominador. Então, nós tínhamos A elevado a menos 1. 1 sobre A. E agora aqui nós tiramos o sinal do expoente. Então, 1 ficaria positivo, né? 0,5 é igual a 1 sobre A elevado a 1. Nós sabemos aqui também pelas propriedades que, independente de qual seja a base, todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, A elevado a 1 é igual à letra A. Pronto. Esse formato, ele já nos lembra alguma coisa, né? Nós temos uma equação e nós precisamos isolar a nossa variável. Então, aqui o A, ele estava dividindo, né? Ele estava no denominador da nossa fração. Para isolar ele, nós podemos passar o A lá para o primeiro lado da igualdade, como a gente costuma dizer. E aí, a gente utiliza a operação inversa. Ele estava dividindo, então ele passa multiplicando. Então, 0,5 vezes A é igual a 1. Como nós ainda buscamos isolar o A, o 0,5 estava multiplicando, então a gente passa ele para o outro lado dividindo. Então, nós teríamos que A é igual a 1 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5, gente, é um valor inteiro, né? Nos diz, então, que A é igual a 2. E aí, nós conseguimos completar ali, né? A nossa função, porque nós tínhamos o A elevado a T menos 1 e agora a gente sabe que o A vale 2. Então, Y de T é igual a 2 elevado a T menos 1. O que nós consideramos ainda? A gente deseja cortar os eucaliptos após eles crescerem 7,5 metros, né? Após o plantio. Então, aqui nós temos as informações. O plantio em 0,5 metros e o crescimento 7,5 metros. Então, a altura que nós buscamos, né? Para cortar seria 8 metros. Eu plantei ela com 0,5 metro e eu quero que ela cresça mais 7,5 metros. Então, ela chega em 8 metros. E aí, nós buscamos o valor de T onde Y de T seja igual a 8. E aí, nós podemos, então, igualar, né? 2 elevado a T menos 1 tem que ser igual a 8. Mais uma equação mas agora uma equação exponencial porque a nossa variável está no expoente. Então, aqui igualamos as bases. 8 pode ser representado como 2 elevado a 3. E após igualar as bases nós pegamos somente os expoentes, né? Então, T menos 1 é igual a 3. Para descobrir o T, né? O tempo o menos 1 passa lá para o outro lado da igualdade somando. Então, teríamos 3 mais 1. O tempo, então, seria igual a 4. O que a gente considera? O tempo entre a plantação e o corte é igual, então, a 4 anos. E agora, sim, podemos marcar a nossa alternativa correta que seria a letra B. Então, essa questão nós tínhamos função exponencial trabalhamos com essa noção, né? Do plano cartesiano de achar os pontinhos, as coordenadas fazer substituição e depois nós buscamos ali o valor que nós queríamos descobrir na questão, né? Qual era o tempo? Então, novamente, precisamos fazer ali uma igualdade trabalhamos com equação exponencial tudo isso, gente, na mesma questão. Então, dê uma boa revisada aí nas últimas aulas e também na nossa aula de hoje. Aí, gente, pergunto vocês lembram o que representa o log na questão anterior? Nós vamos estudar esse conteúdo na próxima aula, então. Vão pensando aí se vocês lembram do log, dos logaritmos, certo? Até então, daqui a pouco, gente, na próxima aula. Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho